Impressionante a fragilidade dos laços políticos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um aliado passa a inimigo assim, num piscar de olhos. Jair tem mesmo um histórico de usar e logo depois descartar pessoas sem qualquer cerimônia. Foi assim com o amigo Gustavo Bebiano, foi assim com o general Santos Cruz, foi assim com o ex-juiz Sérgio Moro, com o ex-ministro Abraão Weintraub. Já a fiel escodeira Carla Zambelli foi mais esperta. Antes de ser abandonada, ela abandonou o barco do ex-presidente. Enroscada até o pescoço com o inquérito das fake news e dos ataques contra a democracia, a deputada ainda responde por porte ilegal de arma. Em uma entrevista ontem ao jornal Folha de São Paulo, ela abriu o jogo e disse com todas as letras que Bolsonaro não deve ser o único nome da direita a disputar a presidência da república. Aliás, na opinião da deputada, Bolsonaro corre o risco de ser preso caso volte ao Brasil. Mesmo assim, Zambelli criticou a ausência no país do ex-presidente para liderar a oposição. Entre outras promessas, a deputada garantiu que não vai mais atacar o Supremo, que a questão sobre o resultado das urnas é página virada, assim como o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Zambelli desistiu, inclusive, de visitar os presos do 8 de janeiro para evitar qualquer envolvimento com os atos golpistas. Bem, tirando a verborragia, os ataques ao Supremo, a justiça eleitoral e o golpismo, parece que resta muito pouco de bolsonarismo à nova Carla Zambelli. Fato é que Bolsonaro, longe do Brasil, promove um verdadeiro hiato político que vai tornando cada vez mais comum a desbolsonarização de lideranças, como Carla Zambelli e o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Pior para Bolsonaro, melhor para o Brasil. Eu sou Raquel Xerazade e essa é minha opinião.